Foi um choque pra mim quando recebi o resultado da biópsia e a médica já com jeitinho brasileiro, né, falou pra mim e que eu não ficasse desesperada não, né, minha família, porque haveria cura. Aí na época eu trabalhava, não liguei, né, senti um nódulozinho, um caroço no meu seio, do lado direito, mas eu não liguei. Quando foi em 2015, eu tirei minhas férias e foi ao médico. Aí ele pediu, como já tava grande, né, eu sentia grande aquele nódulo, né, aí ele pediu o exame, mamografia. Aí eu fui fazer a mamografia, aí quando eu recebi o resultado que eu levei pra ele, ele disse, você tem que tirar esse nódulo, tá muito grande. Aí eu tirei lá em Santarém, aí quando chegou, mandou eu fazer a biópsia, quando chegou o resultado da biópsia que deu positivo, né, ele me encaminhou pra cá, ele achou melhor porque tem o regional em Santarém, né. Aí ele encaminhou melhor que eu viesse pra cá, pra Manaus. Aí eu fiquei desesperada que eu não conhecia ninguém. Eu descobri em 2012, que eu tava com o CA, lá na minha cidade mesmo. E de lá me encaminharam pra cá pra mim fazer o tratamento aqui, né, porque na minha cidade não tem. Ah, então tem que sair de lá pra vir pra cá, pra fazer o tratamento, né. Me dava muita hemorragia, ficava muito doente, ia pro hospital, vinha do hospital lá na minha cidade, né, mas até aí o médico não conseguia descobrir o que tinha. Sempre ele falava que era um mioma, só que toda vez me dava muita hemorragia. Só chegou o ano, eu acho que 2011, eu não conseguia mais. Era só, parava no hospital, direto no hospital. Aí até que um dia uma enfermeira, né, médico me mandou com uma enfermeira pra uma outra ginecologista. Saí de lá, na minha cidade, foi que descobri que eu tava com o CA. Vimos na direção da dona Glaucia, que é o nosso anjo da guarda aqui, e a psicóloga também, né, chegamos aqui, foi um apoio total. Eu não me esqueço nunca. Mas, Deus é maravilhoso que uma senhora me acolheu aqui em Manaus. Muito bem, eu agradeço muito a Deus por tudo isso, pelas pessoas que me acolheram, entendeu? Aí eu vim, comecei meu tratamento, Deus me abençoou muito. A assistência social do SECOM me acolheu muito bem. Lá de Santarém também. Minha consulta, minha cirurgia foi rápida, meus exames, tudo, graças ao meu bom Deus. Bom, a minha situação hoje tá ótima, né, eu não perdi o otimismo, e eu continuo na esperança de ficar realmente curada, né, apesar de serem longos anos, mas estou aí muito perseverante mesmo, que eu vou ter a minha cura. Posso viajar, mas não dessa doença. Tô fazendo meu acompanhamento. Fiquei logo no momento assim que a gente fica, né, mas Deus, peço muita força de Deus, entendeu? Então, hoje eu digo para as pessoas assim, gente, as pessoas dizem para mim, você é acompanhante com o seu paciente, seu sorriso assim lindo. Digo, graças ao meu bom Deus. Eu fiquei triste naquele momento que eu recebi o resultado. Ele disse que eu estava com CA, mas como eu disse, não se desespere, né, um bicho de sete cabeças. Então, eu creio, né, e eu recomendo para as pessoas que quanto mais rápido as pessoas descobrirem, demais, elas procuram logo um médico, né, para fazer os exames, que é o correto, né? Que elas se amassem mais, né, e se olhassem mesmo, porque essa doença não é uma brincadeira, não é um passeio, é um sacrifício, é uma penitência muito dolorosa. Então, toda mulher que se ama de verdade tem que se cuidar. É dolorido, é muito dolorido. Fazer, é sair de casa, deixar os filhos, deixar a casa, deixar a família. Senhor, se for a tua vontade, que tu faça a tua vontade, né? Não a minha, mas sim a tua primeiramente. E eu tirei, mas eu não fiquei com o meu achar para baixo, não, sempre o meu, entendeu? Que nunca desista, que nunca desista porque é doído os procedimentos, o mais a gente alcança. Que não deixe é se levar, dizer, ah, não, eu vou ficar aqui mesmo, já vou esperar, como muitos falam, vou esperar a morte aqui, não. Corra atrás que ainda tem jeito, né, né? Porque é difícil, é difícil, a gente consegue.